Praticamente no dia seguinte do anúncio, num evento do BTG, o Real, ele declarou que esse impacto bilionário da companhia, esse rombo, estava relacionado ao que ele chamou de risco sacado, em que não é lançada a dívida como dívida. E aí algumas pessoas relacionaram isso à antecipação de recebíveis. Você consegue explicar mais ou menos o que é esse risco sacado, essas inconsistências contábeis, só para a gente, quem não entendeu ainda, você consegue explicar isso? Mais ou menos, eu precisaria ver a operação, mas o que está dito aí, o que está mais ou menos pressuposto, e aí é um erro mais grosseiro, acaba acontecendo, eu tinha um ativo que não correspondia ao passivo, não estava todo o passivo ali, ou seja, eu botei no ativo uma antecipação e não botei essa antecipação no meu passivo. De certa forma é isso. Então eu peguei e antecipei 20 bilhões, por exemplo, vou arredondar o número, mas não coloquei no meu passivo que eu também estava devendo, porque agora os direitos foram para terceiros. Quando eu antecipo um recebível, o direito foi para terceiro. Mas, normalmente, eu não conheço todas as operações, não acho que é tão simplório assim. Porque quando ele deu essa declaração, ficou parecendo como se fosse, ah, tem uma operação aqui de antecipação, não... E aí eu não coloquei no balanço. Não coloquei no balanço e passou 20 bilhões. Então, não, não é tão simplório assim. Eu acho que aconteceram várias dessas coisas. E, novamente, isso não passaria tão em branco nos analistas dos maiores bancos do país. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Foram se perdendo em várias, em vários aspectos. E de não ser tão simples, chegou-se a 40 bilhões. Falou 20 bilhões o rombo, mas depois fizeram uma conta e chegou a 40. É, porque tem fornecedores, tem uma série de outras coisas. Eu não saberia te dizer essa conta ainda. É muito... É grande, ela é uma conta grande, é uma conta que assusta. O market cap da empresa era menor que os 20 bilhões. Isso não quer dizer nada, porque tem fluxo de caixas, tem que trazer... E o market cap agora vai cair mais ainda, é óbvio, porque está todo mundo assustado. Eu não saberia dizer exatamente tudo o que aconteceu lá dentro, nem me proponho a fazer isso. O fato é, a empresa errou e é uma empresa que está com problemas e nós vamos ter que ver qual é a solução. Se tem uma solução muito ruim, que é quebrar a empresa de uma vez, não acredito nessa solução. E a outra solução é vender ativo. Muita gente já falou várias soluções aí, todas essas vão ser adotadas.